Música A preocupação com a qualidade de vida do trabalhador tem se tornado uma constante na maioria das empresas brasileiras. É por isso que o Serviço Social de Indústria do Piauí, SESI, entidade do Sistema Federação das Indústrias, investe de forma incisiva em ações da promoção da educação, saúde, segurança no trabalho, esporte, cultura e lazer. O SESI atua há 64 anos no Piauí em municípios estratégicos, contando com 2 CATs, Centro de Atividades, e 12 UOPs, Unidades Operacionais, além de 8 Unidades Móveis. SESI, líder nacional na promoção da melhoria da qualidade de vida do trabalhador. Estamos de volta com o líder Piauí trazendo histórias emocionantes para você aqui na tela da TV Antena 10. A partir de agora eu convido você para relembrar um dos momentos mais marcantes do líder Piauí 2013. É a história de vida de Kézia Mesquite, ela superou esse problema, conseguiu realizar um grande sonho. Acompanhe. Contigo eu sou capaz de atravessar a tempestade, pois eu sei... Olá, meu nome é Kézia Mesquite, eu tenho 28 anos e já passei por muitas coisas na minha vida. Mas algo que me marcou muito e que hoje é responsável por aquilo que eu faço, por aquilo que eu acredito, pelo propósito da minha vida, foi a perda da minha irmã mais nova, quando nós descobrimos que ela sofria de depressão e transtorno afetivo bipolar. Infelizmente, minha irmã partiu dia 20 de julho de 2012 e eu estou aqui para contar essa história. Antes de perder a irmã, Kézia havia descoberto que Débora sofria de transtorno bipolar. Chegaram a buscar tratamento para a jovem, momentos que ficarão marcados na memória. Ela mesma chegou dizendo, mãe, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de ajuda. E quando ela foi fazer a consulta com o psiquiatra, fomos alertados de que ela poderia ter realmente o transtorno afetivo bipolar, que ela sofria de depressão. E aí foi um longo processo até nós entendermos o que que isso realmente implicava, inclusive no dia a dia, nas ações dela, em relação aos amigos, à família. E foi um processo de adaptação muito grande, porque quando nós descobrimos que há uma pessoa assim na família, todo mundo tem que se ajustar às necessidades dela. E às vezes as pessoas acham que não é uma doença que deva ter a nossa atenção, mas é tão grave quanto um câncer, quanto uma parada cardíaca. E é uma doença da mente e precisa de cuidados. Então esse foi um momento muito difícil de adaptação. Apesar da união da família para ajudar Débora, no ano passado aconteceu o que elas jamais esperavam. A irmã de Kézia tira a própria vida. Começam momentos ainda mais difíceis na vida de toda a família. Kézia entra em depressão, contou com a ajuda de psicólogos, médicos, para que pudesse buscar uma saída. Na época ela trabalhava numa ONG internacional que treinava igrejas para receber crianças carentes. Como é cantora desde criança, ela resolve transpor para o papel sentimentos. Começa a compor uma série de canções. Sua vida começa a ganhar um novo rumo. Eu orando, eu pedi, meu Deus, me dá um escape, um resgate. Como é que eu vou sair disso? E aí eu comecei a compor quatro horas da manhã no quarto do hospital. E dali eu comecei a ver que havia sim uma luz no fim do túnel que podia me tirar daquela situação, daquela depressão. E eu comecei a compor várias canções que relatavam o meu momento de luto, porque o luto é um processo. Inclusive os especialistas nisso falam que é um processo entre um ano a dois anos. Principalmente quando são mortas muito repentinas ou violentas. E ali eu comecei a ver que não há um propósito e eu vou poder ajudar e alcançar outras pessoas com a minha música também. Com as canções, Kézia lança seu primeiro CD, mas ainda sente que precisava de algo para completá-la. Algo que a tornasse útil para ajudar pessoas. Em maio deste ano, nasce o CDM, Centro Débora Mesquita. Uma organização não governamental que se tornaria a grande missão de sua vida. CDM é um centro, uma organização não governamental sem fins lucrativos, porém autossustentável. Que tem por objetivo básico informar e sensibilizar a sociedade sobre os tratamentos disponíveis, sobre causas, sintomas dos transtornos psíquicos. E nisso nós já temos uma equipe, não muito grande ainda, de psicólogas, que fazem acolhimento a pessoas que estão em sofrimento emocional. E nós já atendemos hoje, em média, 8 a 10 pessoas por semana. E, inclusive, já temos tido muitas notícias e informações de pessoas que já melhoraram, que já procuraram tratamento, que já estão tendo tratamento adequado por causa desse acolhimento realizado pelo CDM. Hoje, a ONG que leva o nome da irmã atende cerca de 10 pessoas por semana. São serviços exclusivamente voluntários de acolhimento e tratamento psicológico, voltado àqueles que sofrem de transtornos emocionais. Kese encontrou nesse trabalho sua verdadeira razão para viver. Nós temos uma página do Facebook e nós temos também o site, que é www.centrodeboramesquita.com. E nós divulgamos, porém, nós não divulgamos mais ainda porque nós estamos realmente aí recrutando voluntários. Porque todas as psicólogas que atendem são voluntárias. E a nossa única fonte de renda hoje é o CD que foi gravado. Toda a renda do CD vai para autossustentar deslocamento, o local, luz, energia. E também fazemos até esse apelo, se você me permite, que as pessoas que têm vontade de fazer um trabalho voluntário, que estão nessa área da saúde, que nos procurem porque serão muito bem-vindos e toda ajuda é muito bem-vinda. Porque o número e a demanda de pessoas que hoje sofrem com depressão ou com algum tipo de transtorno psíquico é muito grande. Infelizmente. E elas precisam da nossa ajuda. A história de quem buscou o real significado da palavra recomeçar. O exemplo de quem um dia perdeu uma estrela do seu céu. Uma irmã que para ela representava a força do amor de família. A prova de que podemos sempre buscar nas lições impostas pela vida o verdadeiro sentido para se viver. Encontrar nas dificuldades nossa grande missão. Quésia é escritora, cantora, que dedica a vida àqueles que precisam enxergar o mundo novo. Traduz bem tudo o que faz por amor, através da música. Acredite, é hora de vencer. Você precisa acreditar que há sim uma luz no fim do túnel. Que há alguma coisa nesse mundo que vai fazer você amar viver. Porque a gente perde o amor pela vida quando a gente está depressiva. A gente perde o amor por nós mesmos. E eu encontrei isso principalmente na minha fé em Deus. Em saber que Deus me ama. E que por isso eu também posso amar as pessoas mesmo quando eu sofro as minhas perdas. Nós temos que ser fortes e perseverantes. Porque depois de uma tempestade o sol sempre volta a brilhar. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz seu voo. E o líder Piauí deste domingo vai chegando ao final. Espero que todos vocês tenham gostado do nosso programa. Aproveito para fazer um convite para prestigiar a minissérie Milagres de Jesus. Foi gravado em solos piauienses. Isso realmente mostra a valorização da nossa cultura, do turismo. E nós, enquanto piauienses, precisamos valorizar aquilo que é nosso. E claro, você pode acompanhar através da tela da TV Antena 10 toda a exibição da minissérie Milagres de Jesus. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Não esqueça, nós temos um encontro marcado. Domingo a partir das 10 horas da manhã. Eu espero por você aqui na TV Antena 10. Sugestões para o nosso programa? Só mandar um e-mail, liderpiaui.antena10.com.br Mais uma vez, Mil, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri